Então vamos explodir tudo? Matar todo mundo, tiro, porrada... Eu acho que a gente podia variar, acho que a gente pode fazer essa primeira assim e a gente vai variando Pra ver como é que é Vamos pra estourando tudo Vambora Muito bem, arrombar geral Então beleza, é isso que a gente vai fazer A questão do arrombar geral também não perde mais dinheiro, tem que ser mais rápido O arrombar geral Não, acho que não, assim, vão ter várias missões, vamos fazer essa desse jeito e ver o que vai acontecer Sim senhor Certeza que deve usar a tática ofensiva? Sim senhor Cara, pior que eles me botaram igualzinho o Casas de Papel, me botaram o peãozinho assim dentro da nossa Eita porra Muitas opções agora Eita, abriu outro quadro Ah, a gente vai ter que contratar os pirocas aí Isso Cara, eu acho que já passou da hora de vir uma atualização pra você trocar as roupas do teu boneco no meio do jogo mesmo Claro Acho que não precisa de você ir lá no apartamento pra trocar de roupa, que saco isso aí Ó Mod menu aqui A gente vai contratar os caras e vão ficar aqui Ah, olha aquele hacker ali, o Rick Lucas, a gente já usou ele em outra situação No roubo da joalheria, não foi esse pá? Foi, talvez Motorista aí, ó Ai Bruno, já te eliminaram do piloto aí Vapo Vapo não dá não Não dá, o cara atrasa Ai, aqui tá de patrão, irmão Tô pra ganhar dinheiro Não tô pra fazer o... Quase Tô pra ganhar menos, irmão Exatamente Tô nas cabeças dessa vez Ai, cada um determina alguma coisa A gente tem que ver aí, ó Vamo ver O quadro preliminar Você pode contratar os membros da sua equipe Suporte, reunir equipamentos preliminares Tal Tá Então vamo lá Usar quadro preliminar Tô usando aqui Eu tenho que selecionar primeiro os membros Vamo embora O atirador Pô, mas aí já vão tirando muito dinheiro aí do bagulho, cara Pô, aí é foda Pô, demite esses caras aí e bota função pra gente então, pô Pra gente ganhar mais dinheiro E tem os atiradores bloqueados, que deve ser o Pika Ah tá, que eu acho que eu só consigo ver o que você seleciona Cara, eu vou meter... Ah, eu vou meter o Mukirana No tiro a gente se garante, vai Pera aí E mesmo assim é 5% pra esse puto É, exatamente Tá aparecendo aqui O cara tem a 12 e a pistola só Vamo ver Motorista Porra, no tiro eu tenho armas lasers loucas Vou pegar um bom Vou pegar um bom E o hacker é o tempo que a gente vai ter lá dentro Vou meter o... O médico também Ah, ele é do... Da boate Esse cara aqui Beleza E agora o que? Aqui só estão os iniciais Pra eu ver Tá Cara, tem muita opção Tá, vamo lá Primeiro armamentos Veículos de fuga Ah, e a gente vai ter que... Ih, rapaz Acho que complicou um pouco a situação, hein Qual foi? A gente não vai poder usar nossas armas A gente vai ter que usar as armas que a gente vai pegar Na missão Escopeta ou revólver É a opção que a gente tem Que que é isso? Tem uma arma laser pra quê, pô? E aí, gente? Escopeta? Ah lá, o David Johnson pagando salário agora, rapaz Aí, ó Escopeta ou revólver, gente? 500, cara Eu prefiro revólver, hein? E agora? Ih, cara Pô, o Jardim me empresta 12 Ah, pela distância, né? Que você pode atirar nos caras Mas eu não sei também se vai ser combate fechado A gente vai fazer guns blazing e metir escopeta, foda-se Aí é foda Ah, é, 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 maximizou o número de vítimas Pô, eu acho que não ia chegar com as minhas armas laser É, então, tá um mini gun laser Fritando o mundo, ó A gente vai ter que ir lá pegar Cara, quer que eu vá de escopetinha? É foda, meu paci Vambora, vambora Armas não registradas, vamo lá Tô fardado, hein Bora, Bruno, cadê o comboio do crime? Vamo Ó, a gente tem que pegar as vans da news Cara, quer saber de uma coisa, Davo? Vamo Olha aí pro teu carrinho Vá pro inferno com essa porra feia aí Que isso, porra, que isso O bagulho dói os olhos, porra Dói os olhos Vambora Carro temático Pô, vai fazer tema no inferno agora Que que é isso? Ó, a gente tem que fazer o que é agora no momento Assaltar carro forte É, assaltar... Eita Não, é, então, tá nesses carros aí A gente tem que roubar os caras Eu já tô com a... Tem que roubar esses carros Pegar 12, irmão Que isso? É, o que acontece Não é qualquer 12 São umas 12 que não tem como tra... É... Rastrear Aí, Odão, fala o seguinte Marca uma das vans Só porque aqui eu não consigo ver onde é que ela está Tá, tá Puta merda, tá tudo longe pra caralho Eita Marquei essa aqui, ó Não, não, marquei uma... É, tá tão longe Tão longe Sempre tá longe Caralho, tá longe pra caralho, meu É, a gente pode fazer essa daí direita É, ela se move Eu achei que tava parada Então é uma foda-se Ela se move, é Essa que eu marquei Parecia que tava vindo pra Rua Santos É, pra nossa direção Fiz merda Fiz merda Pera aí Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Escorreguei, escorreguei, escorreguei Desculpa Vou aqui atrás agora porque passei vergonha O cara tá maluco Como é que muda a arma mesmo, aqui, no carro? É R1, é R1 R2, quadrado talvez Caralho É quadrado, quadrado Quadrado Ah, porra Até não funcionava Daqui a pouco ele começar com os do Xbox Não, agora tem tu Y Não, mas eu nem falo essas coisas Opa O cara tá assustando o braço Nossa Ai, ó Pipe, pire, pô, meu pô Não, não dá pro cara não Que não sei o que Dirige pra caralho, joystick Cuidado aí a polícia aí Pelo amor de Deus Explorando os bagulho Na moral, brother Na moral Ó, tá chegando, hein Logo ali Mas tem que explodir, travar ela Não, não, tem que assaltar ele Vou bater de frente com ele É blindado essa merda, é blindado É blindado, eu vou sair tentar roubar ele Tá chegando, hein Vai ali Ai, fudeu, fudeu, fudeu Fica aí, fica aí Não, não, tem que assaltar ele Pô, peguei É blindado essa merda, é blindado, é blindado É blindado, é blindado Eu vou sair tentar roubar ele Ai, fala do piloto, pô Peguei, peguei o carro, peguei o carro Peguei o carro Tirei o cara Entra, cai, entra, cai Vai, 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 um pra cada lado A polícia, a polícia, a polícia, a polícia Deu ruim Vamos na outra já Me leve pra onde isso aqui Fala do piloto, pô Você tem que procurar, você tem que pro... Não, não, não Não sei o que Vambora, vambora, vambora É... Não, a gente tem que ir pro círculo Foda a polícia E aí depois você tem que abrir aí atrás Pra você achar as armas, Kroy Beleza Tá, vou, 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 tá Igual o carro forte Vamos separar o carro da cerveira e valeu Não, foda fugir da polícia com isso aqui, né Tem que fugir da polícia Liga pro last day aí, Kai, vê se funciona É, vê se funciona aí Fala aí, vamos ver Deixa eu ver Não tem como não, cara Fugir da polícia Será que tem que procurar assim mesmo com a polícia e tudo, não, galera? Não, não dá, não dá Não, dá pra que você não tenha assim, por exemplo Ah, agora eles me viram, mas... Marquei, vai Não dá pra ligar pro Lester ou... Ih, caralho Estouraram o nosso pneu, Kai Fudeu Tô tentando explodir os caras aqui, mas tá foda Não, mas afastar a polícia, explodir uma polícia, não sei se é muito ansioso pra ele É, pois é Abriu, hein Ei, tá vazio, tá vazio, porra Tá vazio, óbvio Abriu como? Abriu como? Abriu sozinho Abriu sozinho Então pode ser outro carro e atrás do outro É, eu acho que não precisa fugir da polícia, não Só chegar atrás e jogar C4 Tá, beleza Tá, vamo pegar esse carro aqui, John Esse carro aqui mesmo Não, ele saiu do lugar que tava Caralho Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela tá me atropelando, Caio Caralho Pega ela, pega ela, pega ela Pega ela Pega ela pra fugir Pô O zone, o outro carro atropelando O zone Então eu já fiquei quase atrás, eu acho que é melhor Caralho, eu tô matando o zone aqui, John Eu vou morrer, Caio Morri Precisa... Putz, esse cara morreu Pô, o Crush morreu Mas gasta vida? Gasta vida? Não, não, nesse não tem vida ainda Ah, então beleza Não, 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 não Tô continuando, vambora Caraca, Bruno, tá aí Ah, você tá aqui de novo? Tô aqui de novo, tô aqui de novo Não, nada suspeita A gente tá atrás de um carro forte e louco com a caminhão monstro, tá ligado? Ah, eu morri Tá, tu vai nascer pra cá, vamo pegar o carro pra cá, Caio Ó, pera aí Sai, vai, volta, Bruno Ré, ré Abriu Ok, Caio, vamo, vamo, vamo Não tem nada, tem nada Tem nada Caio saco a RPG ali Vem, vem, deixa pra lá essa porra Entra, entra, entra também Entra Entra Cara, tem um que tá parado Tá parado Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aqui, Caio, onde você vai? Meu Deus Você saiu, cara Tá no entanto você acelerou Pera, onde você vai nascer? Eu vou te pegar aí Galera, sete mil pessoas na live, que loucura, brigado Tá, fica aí que eu vou aí te pegar Fudeu, eu vou estourar a polícia junto Para aí, cuidado aí, Bruno Cara, a polícia tá Que isso, cara Vem É que você se mexeu, né, Bruno? Tem que ir mais perto, vai Para, Bruno Vamo, dá, vai onde você é com a trilha Puta merda Que isso, rapaz Você morreu? Eu tô vivo ainda Foi o John que veio louco aqui What? Não, a gente tá aqui, cara Marca lá, Bruno, o Caio A outra van Nossa Tu viu que veio outra Veio um comboio atrás da gente, Dava Como assim? A van que a gente explodiu Atrás dele, ele foi embora Vem atrás da gente Marcou? Marcou Para, caralho Também morri Falta uma só Não explode mais alto, senão vamos aumentar a nossa polícia Pera aí, vê quem tá mais próximo aí da outra Caraca, moleque, os caras viram Tipo, porque a gente não matou os caras Os caras ficaram putos e vieram fuder com a nossa vida A gente tá mais perto aí da próxima Pegou um carro aí, Bruno? É, a gente tá com um bem rápido aqui Caraca, o Bruno meteu o louco no próprio Tá longe Calma aí, vamo lá Vamo embora, Bruno Tão com hipernos A gente tá... A gente tá indo atrás do outro lá É, tamo indo... Em direção Esses homens não param de vir atrás da gente Não param de vir atrás da gente Olha que filho da puta Cara, acabaram minhas bombas, preciso da estoura. Bruno, vamos lá. E se eu mudar o míssel, será que explode tudo? Cara, acho que... Coitado que não tem policia. Não tem cacete. Não desiste, deixa nós em paz. Chegaram na van, hein? Chegamos. Estamos a caminho. Olha isso que é armado. É aqui, é aqui, é aqui. Agora vai matar a Geralda. Não, tem que ser aí, só tem essa. Cara, eu dei suco nos prêmios, eu dei suco nos prêmios. Vamos aí, cara. Tô na boa, ela é habilidade, ela é habilidade. Vai entrar, vai entrar. Vamos aí, vai, vai, vai entrar. Segura, segura, segura. Vai, 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 vai... Vou, 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 vou. A-ah, agora a gente tá tranquilo aqui. Só cuidado pra caixa não escorregar e a gente perder as armas. Acho que as caixas escorregaram. Cara, cuidado pra não explodir a gente, cara. Tá louco! Tu joga essa porra na frente ai e eu falei vai explodir a gente Mas eu esperei pra que o pato tava ativado É agora fudeu né, como é que a gente tava policiando com essa... Tamo indo ai gente, tamo chegando Tamo chegando, tamo chegando É se a gente conseguir tirar os policiais, bater nos policiais sei la Olha isso que cavaço velho Cara eu vou pelo meio do mar, foda-se O bagulho é o helicóptero aqui que tá aqui É esse helicóptero... Fica da puta mano E se eu sair aqui e mandar uma voçucada nele Cara, acho melhor não Tamo chegando O Kroos e o... Tá vendo que ali tem um radarzinho no nosso mapa? Aham, radar vermelho Que é aquilo? Aquilo é pra que a gente fica visível na sessão Chegamos, chegamos Ó eu vou... Então vocês conseguirem derrubar esse helicóptero ai que tá foda Tamo tirando, tamo tirando as... As culiças Não, helicóptero, helicóptero, é importante Que isso ai que é foda Taca no helicóptero Caio Você tem que parar pra poder sair Não, 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 tu não consegue... É, tu quer pegar RPG? É RPG né fi Mas tem muita polícia aqui, pera ai Não, não, já foi Vai Taca RPG no helicóptero Manda até ligueada, mano até ligueada Caio Rápido Calma, calma, cadê? Calma, eu não posso captar lá na frente, lá do lado deles Olha pra mim Pera aqui, os caras aqui na minha frente Entra aqui, entra aqui que ele já foi embora Entra aqui, entra aqui que ele já foi embora Entra aqui, entra aqui O que é que é? Tô apertando treino no infinito Calma é cara, eu consegui me meter num buraco aqui interessante Um buraco que é isso Caralho Caralho Vai logo, Bruno Caralho, os caras Os caras vêm desesperados Vai, 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 vai Não, ele fugiu, o helicóptero vazou O helicóptero vazou, o helicóptero vazou, Bruno É, ele tá com a gente aqui Tá com a gente, tá todo mundo com a gente Vai, Caio, desce do carro e bate no RPG dele Cadê? Manda, tá atrás da gente, em cima da gente Tá em cima, tá em cima, aproveita Ele falou o helicóptero aqui Fudeu Cadê, 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 cadê Tá ali Até a policia aqui atrás também Pegou? Foi Foi, 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 foi Helicóptero foi, hein, só vazar Vamo família Entra, Bruno Vai família Cara, Bruno não quer entrar não, cara Porra Porra, esse piloto de fuga aí, vou te falar, hein Pior ainda Piorou então, porra O outro helicóptero não querá O outro helicóptero, para aí, John Para aí Dessa vez eu vou na brincadeira também Eu não sei onde tá a minha Moleque, essa polícia de Los Santos também é que tem o maior investimento dos governos Que isso Eu vou voltar para Los Santos então Ai, Caralho Foi, foi, foi Foi, 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 foi Entra, 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 entra Aqui, aqui Vou, 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 vou Vamo, vou, vou Vamo, vou Vamo, vamo Vamo, vamo Cara, eu vou virar aqui pro Coisa entrar no meio do... Vamo Gostei, agora dá uma metade de piloto de fuma Se vai, a gente pegar um lugar com a cobertura Oh, começou a piscar, começou a piscar Então, mas enquanto o helicóptero já vem, já é Tem outro helicóptero chegando em vocês aí, tamo chegando Não parai agora, John Pera aí, deixa eu passar dele Pera, vou tentar dar um jump, que maluco Vai, Kai, desce e já mira Caraca, agora o time embrazou, filho Tem que destruir esse helicóptero, porra Esse helicóptero tem que trocar um rolê, cara Foi, 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 vamos, vamos Só passar, só passar, só passar, cadê vocês? Ah, tem outro helicóptero na nossa frente, cara, puta merda Ai, Deus A gente já destruiu uns cinco helicópteros aí, velho Só nessa brincadeira Pega pra direita, pera aí, ó Destrói esse helicóptero, pega pra direita aqui embaixo daquela ponte ali, ó Vai, 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 vai Caralho Destrói o helicóptero, Kai, agora Mas a gente, calma, calma Vai ser o time perfeito Cara, mas vem cá, não é só levar, não é só levar as armas, não? Não precisa? Não, a missão é despede dos policiais, cara Então, mas se você chegar no, então, mas no marcado, pra mim tá marcado lá, cara Mas é porque eles tão com um bagulho, não é, não? Não, então, então, mas não é só levar lá pro fliperama e pronto Tá marcado pra você? Sim, é só levar pro fliperama aqui pra mim Pra mim, pra mim, vê se tá uma coisa marcada, Bruno Tá marcado de amarelo aqui pra mim É porque eles tão com um carro, então tem que, é, então, tem que despede, tá, não, ele tá com a polícia Mas é porque eles tão com um carro, e aí o carro tem que despede, tá, mas a gente não tá com o carro Não, aqui ele tá marcado no fliper, não, aqui tá só o bonitinho do, do, do bagulho do fliperama Dá, mas se tu ver piscando, já indica num lugar pra não cobertura Sim Matei o piloto, foda-se Boa Nossa senhora Não, a gente já botou mais um salário de 5.500 aqui na porta Aí, ó Ó, tá piscando, tá piscando, e agora? Vai, vai, vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora que aqui não vai ter polícia na linha do trem Fudeu, ai, calma, calma Tá vindo outro helicóptero lá de longe Tá piscando, tá piscando pra gente também Não, 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 então, você Continua aí, continua reto, só continua reto, só continua Vai pra longe da gente, porque aí são duas pessoas que estão buscando a polícia Só continua aí, só continua aí Não tem nada aí Tem uns caras nem na frente, tem uns caras pra sair Tem uns caras aqui, eu subi na... Boa, moqueou, moqueou aqui, moqueou aqui Tá marcado? Tá Porra, pra pegar umas meia dúzia de shotgun, pelo amor de Deus Uma meia dúzia de porra, vai tomar no cu, cara Tem que usar todas as minhas armas pra pegar essa arma É Tá, agora vai disciplina máxima, hein Ah, é lógico Eu vou levar isso pro outro lado aqui, porque... A gente tem que usar uma porta mais aberta A porta que não fecha, é brincadeira O Jorginho me empresta a 12 O Jorginho me empresta a 12 O Jorginho me empresta a 12 Pra mim fazer um barulho Pra mim Com a pena que o Minuto não joga a merda, né, meu querido Depende de onde você mora Lá, aparentemente, sim Acho que agora a gente pode ir, Kai Eles já foram embora Não, que a gente... Estão chegando no mesmo lugar que vocês, aí eu voltei Pra eles virem pra cá Não, não, não é boa, porque aí a gente não é hipótese nessa foto Estão chegando já? Não, a gente tava numa pista lá Só que acabou que a gente despiste, mas a gente veio pra uma outra Então a gente mandou ajudar a volta de força Vou despistar eles agora aqui A gente tá a 4,80 km no destino Disciplina, hein, Dava Caralho, Kai Cara cheio de melada de pomarola Não, tá muito estragado Ah não, pra falar nisso Olha só, eu quero saber Quem que vai no casamento do Sam no GTRP? A gente tem que ir Todos Ah, vamos, vamos Tem que ir, tem que ir No Jassan Jassan Ah, mano, esse cara não tá subindo aqui, velho Acho que vou ficar devendo essa daí, rapaziada Essa aí, eu vou ficar devendo Não, não, não... Fazer um dia de novela Essa aí Vamos lá um diazinho Pra baixo, pra baixo, pra baixo Errou a saída John tá mandando esse carro que não custa nada Uma velhinha não dá pra mim não Uma velhinha de busca O copiloto aqui esqueceu minha avisada Não, o copiloto é um brincante É isso que o copiloto é Só tô aqui pra falar o destino Isso que é pia Podia trocar o copiloto pelo Waze Que não muda porra nenhuma Pô mas caminhão aí é lento hein Muito Será que a gente vai chegar primeiro que vocês ainda Não é possível Pra baixo, pra baixo, pra baixo O squad tá bom Esse squad tá funcionando por quê? Porque a gente fez o pirocômetro lá E deu o enfermeiro Isso Porra Só não deu a match comigo O carro não tá virando mais não, Caio Mas tá... Foi guerreiro hein Fala aí se não foi guerreiro esse bichinho aqui Foi guerreiro não Fala aí nem vira mais, mas foi guerreiro Ainda fomos abençoados com esse porro do sol maravilhoso de Los Angeles Exatamente Isso, bora bater palma aí pro porro do sol Vamos bater palma pro porro do sol Um minuto de palma Um minuto de palma Caramba, fizemos aquela viagem Essa foi a melhor de todos que já ouviram a minha vida Um minuto de palma A gente prova a chegar no banco Um minuto de palma Pô, esses caras tão de brincadeira cara Caraca, acabei de roubar o carro Tão querendo boicotar que o... Tão querendo boicotar, é o Ronald Reynolds Hahahaha Vocês já chegaram? Não Caralho, a gente já chegou mano Não é possível isso ai não, cara É É que a gente foi igual a saída tranquilos ali Não, pô, a gente foi fugir da polícia Cê deu... Vê a volta, parou Caraca, vou até estacionar com carinho esse bichinho aqui, Kai Porque olha Não Esse foi guerreiro Esse foi guerreiro Tamo chegando aqui com as topias Ó, tirador vou deixar as armas na restaurante Pra eu... Com martelo na mão, velho Fala ai Kai Coloca a primeira pessoa ai Hahahaha Tem uma obra ai não pra fazer? Hahahaha Caralho, o cara tá com martelo Hahahaha Não, e como eu falei, claro que ia ser a última van que a gente ia olhar né Marlon Claro, claro Mas será que não é programado já? Sempre é a última É Será que não é programado? Tipo, qualquer uma que a gente abrisse ia ser errada Provavelmente, é Se a gente fosse nessa Primeiro eu não ia ter, tá ligado? Pronto, pelo visto, acabou né Terminal agora concluído, beleza Vou chamar a próxima hein Rolou então? Essa aqui já foi, peguei umas armas Agora a gente vai ter que pegar veículos, tá? Pô, a gente tem um monte de veículo